Hi everybody, welcome again to Fostering Língua. Você tá viajando, se preparando pra viajar pro Chile, pra Argentina ou pro Uruguai? Bom, provavelmente se você tá, você tá procurando na internet, a cotação, como a melhor forma de fazer, se vai ser cartão, se vai ser dinheiro, se vai ser levar dólar, se vai levar várias formas, Western Union. Esse vídeo vai ser perfeito pra vocês, pra vocês já tiverem, né, no caso em qualquer uma dessas três aqui, a melhor forma de fazer e também os meus comentários. O vídeo vai funcionar assim, eu vou estar aí nos três lugares, com os vídeos que eu gravei nesses lugares, mostrando um pouco das moedas e um pouco da forma que eu fazia o cálculo na rua, direto, sem ficar, né, com uma fórmula no Brasil. Se você não tiver com saco de ver isso aí, pula a parte do vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, exatamente o tempo, onde vai ter o resumo de tudo, beleza? Vamos lá para o primeiro vídeo, que é do Chile. Fala pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui agora as moedas que a gente tem no Chile. Essa moeda aqui é de 500 pesos, isso aqui dá mais ou menos... Como é que você faz a conta? Você tira três zeros, no caso aqui vai ficar 0,5, né, e multiplica por seis. Então, mais ou menos 3 reais essa aqui. 10 pesos, que não vale nada. Não sei, eu não vou conseguir fazer nada com isso aqui. Essa é de 100 pesos, que é a mais comum de todas, ó, 100 pesos chilenos. Acho que é a mais bonita de todas, vou guardar uma para a minha casa. E essa aqui de 50 pesos, não vale muito também mais não. E as notas que a gente tem aqui dos pesos, a gente tem essa aqui de mil pesos. Aqui nós temos a parte do sul do Chile, onde as pessoas fazem muito trekking. Esqueci exatamente qual lugar é esse aqui, mas é lá no sul do Chile. Quem é essa pessoa aqui? De novo, gerente... gerente general. Depois a gente tem de 5 mil pesos. De 5 mil pesos a gente tem uma coruja aqui, ó, Banco Central do Chile. Parque Nacional La Campana. Tem um parque nacional muito pertinho aqui do Santiago, se você puder ir. Chama Trujillo. Eu não consegui ir também no meu, porque eu tô ficando pouco tempo em Chile, aqui no Santiago. Então não vai dar muito tempo pra fazer tudo que eu quero. Talvez uma outra vez. E é essa mulher aqui, Gabriela Mistrali. Também vou ter que procurar quem é a Gabriela Mistrali. 5 mil pesos, como eu já disse, você vai tirar os 3 zeros, vai pegar os 5 e multiplicar por 6. Isso dá 30 reais essa aqui. Na oculação de hoje, né, 2022, 2023 agora. 10 mil pesos, tira 3 zeros, 10 vezes 6, 60 reais. 10 mil pesos, 60 reais mais ou menos. Se eu quero chamar Arturo Prato, também não conheço, muito antigo, 1889. E nós temos aqui um Condor. Tem uma música do Condor muito famosa aqui, Peru, Chile, que tem a ver com Atacama. Vou ver se eu coloco também aí na descrição o link da música do Condor. Muito temática e famosa aqui. E a última que eu tenho, não sei se tem maior, é do Andrés Bello. Também não conheço quem é Andrés Bello. Tira 3 zeros, 20 vezes 6, 120 reais custa essa aqui. E nós temos aqui, é, Morumentos Natural Salar de Suriri. Salar, né, que é um depósito de sal. Bom, em resumo, no Chile você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número que você tiver lá, tire 3 zeros ou 3 casas ali do preço que você estiver vendo, multiplica por 6. Por exemplo, se o prato custou, e vai custar normalmente 12 mil, 13 mil, 8 mil, dependendo onde você for comprar, ou até 25 mil. Vamos pegar 13 mil, por exemplo. Você vai tirar 3 zeros, vai ficar então 13. 13 vezes 6, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 3, 18, 78 reais. Ficou os 13 mil. Mais ou menos assim que você faz. Vamos então para o vídeo da Argentina. Fala pessoal, hoje o último dia aqui na Argentina, na verdade vamos embora amanhã, né, amanhã de manhã. Então basicamente o último dia hoje, fizemos as nossas comprinhas e tudo mais. O dinheiro que a gente pegou no Chile, ele tinha tamanhos diferentes, né, parece, bastante com o Brasil. Mas o dinheiro aqui da Argentina, ele não tem tamanhos diferentes não. Eles são todos do mesmo tamanho, como você pode ver aqui, ó, são uma nota de 500 pesos. Dá aí por volta de 10 reais, mais ou menos, não, 8 reais por aí. Na cotação normal, se você for fazer pelo cartão de crédito vai ficar mais caro. Mas na cotação normal dá aí por volta mesmo de 8 a 10 reais. Para fazer uma conta rápida do quanto o peso está valendo, quantos reais você está gastando o peso, eu bolei uma fácil aqui, mais ou menos assim. A gente está falando da situação do peso a 50, tá? Dá 63 agora, mas eu estou pensando aí com 50 na cabeça. Faço o seguinte, pego o dinheiro, dobro o valor, tira 2 zeros, tira as duas últimas casas. Esse é o valor que vai dar. Se, por exemplo, é mil pesos um prato, você vai tirar 2 zeros, multiplicar por 2, dá 20 reais. Normalmente aqui dá 1.600 um prato, então tira 2 zeros, 32 reais. Muitas pessoas falam para pegar de Western Union o dinheiro, né? O que está certo, vale bastante a pena do que gastar um cartão de crédito. Mas hoje mesmo eu fui na casa de câmbio e troquei o dinheiro por 65 reais, 65 pesos. Enquanto que no Western Union está 63 e ainda você tem que pagar a taxa, né? Então acho que no momento atual agora não vale tanto a pena o Western Union quanto ir numa casa de câmbio mesmo. Estava me dando 2 pesos mais, além de eu não ter que pagar nada e dar nenhuma taxa e pego o dinheiro na hora. Na Argentina, então, como é que você vai fazer? Como eu disse no vídeo, o Western Union vale a pena, muito mais do que a cotação lá blue, mas você também pode, que é o cartão de crédito, né? Mas você também pode ir na casa de câmbio. Eu fui na casa de câmbio, ganhei uns pezinhos a mais quando eu fui, eu sei que era 65, agora já está 71. O Western Union deve estar um pouquinho mais ainda na casa de câmbio normal e você não vai pagar nenhuma taxa. Então vale mais a pena o na casa de câmbio normal. Troquei por real, sem nenhum problema. Para fazer a conta, você faz o seguinte, você pega um número e tira dois zeros e dobra, ou dobra e tira dois zeros, do jeito que você quiser fazer. Ali por volta de 1.600, 2.000, 3.000, é o preço que você vai pagar nas coisas ali em Buenos Aires ou outro lugar que você for na Argentina, né? Vamos imaginar que você está pagando aí, por exemplo, 3.000 pesos. Tira dois zeros, sobrou 30, dobra 60. Esse é o valor máximo que você imaginaria pagar. É menos que isso, hoje provavelmente está ali por volta de, em vez de 60, uns 48. Na minha época estaria ali por volta de 50 e poucos. Mas é uma boa forma de você entender. Então, pega o número, tira dois zeros e dobra ele e acabou. Pronto. Vamos lá para o vídeo do Uruguai agora. Comprado a passagem para Montevidéu, custou 1.000 pesos e 10. A conta aqui para o Montevidéu é meio difícil de fazer, porque é 70, mas a conta que eu fiz é basicamente assim. É... 70 pesos, 10 reais. Então, como foi 1.000 e 10, vai dar... 700 pesos, 100 reais, dá aí 140 por aí. É o preço da passagem para duas pessoas, né? 70 por pessoa, então. O dia do Uruguai, em relação ao Brasil, é complicado. Você vai gastar muito aqui. Essa notinha aqui, a nota maior que a gente tem, 2.000 pesos uruguaios, ela vale assim. E eu sei que eu estou fazendo a minha conta. Ela vale mais ou menos assim. 700 pesos, 100 reais. Então, dá quase 300 reais essa nota aqui. Só essa nota dá quase 300. Outras de 100, você tem... Uma moça ali. Vários... Essa aqui é 1.000, né? 500, algumas de 100. Macarrão com refrigerante, pelo jeito, 370 a 290. Outra de 300, né? Olha lá, panchon com frita ou macarrão. Como eu fiz a conta para vocês, 70 a cada 10 reais. Ali tá dando 7 vezes 6, 6 vezes 7, 42. Um pouco menos que isso. Então, um pouco menos que 70 reais por comida. Dá 60, 50 por aí. É um preço um pouquinho maior do que a gente, não é verdade? No Uruguai, se você for usar o cartão de crédito, vai valer a pena. Não foi o meu caso, eu não sabia sobre isso. Que muitos dos lugares vai ter desconto no cartão de crédito. Eu já tinha um certo dinheiro, usei cartão de crédito algumas vezes. E usei o dinheiro que eu tava. No dinheiro, você pode trocar dólar, pode trocar real. Todos eles aceitam. Chile, Argentina e Uruguai, todos aceitam. E a cotação é mais ou menos o seguinte. 10, 70 pesos, 10 reais. Mais ou menos assim que você faz. E aí você multiplica pelo número que você quiser. Se uma coisa, por exemplo, custa 200 pesos. 7 vezes 3, 21, mais ou menos 30 reais. Se a coisa custa 500 pesos, um preço normal lá vai ser 500, 700 pesos. 700 pesos, 100 reais. E assim você faz no Uruguai. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Boa viagem pra vocês que vão para o Chile, ou para a Argentina, ou para o Uruguai. E a gente se vê na próxima. See you guys!